A declaração do Bruno De Luca, né? O depoimento do Bruno De Luca. Ele pegou todo mundo de surpresa. Que depoimento foi aquele? Também acho, Léo. Desculpa, eu adoro o Bruno De Luca. Adoro, adoro e respeito demais o Bruno De Luca. Como assim ele não sacou que era o Kaique Brito? Como assim? Ele só foi saber do acidente quando chegou no Detal no dia seguinte em São Paulo. Que nexo? Não tem nexo. Essas sequências de informações não fazem nexo. Porque assim, e mesmo que fosse um acidente, na tua cara, do teu lado, é botar a mão na cabeça e seguir em frente? Cara, eu não sei o que está acontecendo. Por mais bêbado que a pessoa esteja, por mais bêbado que a pessoa esteja, Ela não... Ela vai voltar. Ela vai ver o que está acontecendo com aquela pessoa que foi atropelada. E aí vai perceber. Ah, é o Kaique. Mas, ok. Mas como é que ele não percebeu que não era o Kaique? Gente, eu fico chocado a cada dia que passa. Nada, 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 nada nesse caso não se compreendeu. Agora, o depoimento do Bruno, meu Deus do céu. Eu, eu não sei, eu não sei o que eu faço. E o pior, é tão louco esse depoimento que só pode ser verdade. É. É, então, você sabe, eu fiquei pensando muito sobre isso, Léo. Pra você de casa, pra vocês aqui comigo. Porque, assim, é... A gente passa por algumas situações de estar no trânsito, ou numa estrada, ou numa rua. E aí você vê que tem um atropelamento, você vê que tem um... Às vezes um motorista ali caído, ou um motoqueiro caído. Aqui em São Paulo é muito comum, né? E aí quando você passa e vê, tem pessoas que preferem não ver. Porque aquilo impacta muito, choca, a pessoa não tá pronta pra aquilo. Então a pessoa vira, sai, prefere tá longe. E algumas pessoas que preferem parar. Às vezes até o trânsito vai ficando mais lento, né? As pessoas que querem ajudar, acudir. Tem gente que é curiosa, que é só filmar, que é like em cima disso, né? Que é um absurdo também. Então a gente nunca sabe a reação que você vai ter. Eu teria a reação de tentar ajudar, de ir atrás e ver. Mas eu não sei, como você disse, Léo. Este mundo está muito louco. Eu não sei a reação dos demais, como seria. A história realmente parece uma grande fantasia. Mas acho que por isso mesmo, talvez ela seja verdadeira, né? Você sabe o que é o mais estranho no vídeo todo? Eu vi o vídeo na íntegra. E aí tem um momento que ele vai, coloca a mão na cabeça. E aí ele vai indo pra cima esquina. Aí ele vai até a esquina, olha o que tava acontecendo, o movimento. Ele ainda cruza aquela faixa que, se eu não me engano, é pra ciclista. Vai e vai embora. Olha, é muito estranho. A reação dele no vídeo, na íntegra, é muito estranho. Primeiro, eu acredito no fundo do meu coração que ele não sabia que era o Kaique. Porque é imediato. Você vai ligar pra família. Se você não quer ver, no mínimo você vai começar a ligar. Você vai ficar desesperado. Agora é muito estranho. Eu também não consigo entender, Cris, Léo, Cartolone, quem tá assistindo, a reação dele. É a coisa mais estranha. Obviamente, ele não é culpado. A gente não tá levantando isso aqui. Mas a reação dele é espantosa. Só fala...